Então, a questão aqui, eu sei que para quem já está com os arquivos finalizados, esse tipo de explicação, essas alterações é um pouco chata, vocês já vão receber isso. Mas como eu estou implementando essas modificações, esses testes no último módulo, eu tenho que explicar tudo que não está correto para esses alunos poderem alterar também no deles, que estão acompanhando passo a passo, ok? Por isso que eu estou mostrando assim. Então, aqui não é mais um get e meio, porque nós mudamos o nome, é um get e meio rodapé. Então, na índex onde está o login, nós temos que mudar essa chamada que nós fizemos. Então, se tiver um get e meio rodapé diferente de nulo, aí ele já abre e faz o que tem que fazer, que é mostrar lá. Então, eu vou vir aqui na índex, onde está dentro do sistema, índex, e vou substituir ela. Aí nós saberemos se isso aqui vai dar certo. Na hora que eu atualizar, ele tem que chamar o login, porque agora ele já tem o login, não, a tela de cadastro. Ele já tem um e-mail aqui, rodapé sendo passado, e ele não chamou. Deixa eu ver novamente. Tá certo isso. Foi essa que eu alterei. Ai, 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 ai. Coloquei ela errada, né? Ela tem que vir para dentro de sistema. Então, deixa eu voltar aqui e alterar a índex principal novamente. Tomem cuidado aí para onde você vai estar carregando essas informações. Tomem cuidado aí para onde você vai estar carregando essas informações. Tinha carregado ali de forma incorreta. Aí está vendo? Então, vai funcionar. Ele vai abrir. Só que ele não recuperou o e-mail aqui para mim. E eu quero que isso aconteça já de forma automatizada. Deixa eu ver aqui o porquê. Vamos voltar lá no rodapé. Deixa eu tirar tudo isso aqui. O loja. Por que ele deu? Ah, porque eu não carreguei provavelmente ainda a índex novamente. Embora ela já esteja carregada aqui. Então, eu vou deletar ela. Pronto. E vou inserir novamente ela. Agora sim. E aí faremos o seguinte. Vou lá no rodapé de novo. Ele vai me redirecionar para o login. Eu analisei aqui. Ele não está recuperando pelo mesmo motivo. É o get que tem que recuperar. É o get do e-mail rodapé. Então, está errado ali. Vou ter que vir novamente sistema e arrastar para cá. Agora ele já tem que recuperar para ele o e-mail que foi passado aqui. Dentro dessa opção. Perfeito. Agora vai funcionar como já estava antes. Porque eu fui mudar o nome ali do rodapé. Vamos entrar no painel do administrador. E vamos começar a testar algumas condições de cadastro. E depois nós voltamos no site para poder ver como está ficando isso. Então, ele caiu aqui. Nós vamos cadastrar primeiro um produto. Aqui vai ter as opções de categoria e subcategorias. Que vão seguir essa mesma linha. Eu vou preencher aqui para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá. Eu já coloquei aqui as informações. Categoria, subcategoria. Inventei a descrição. Coloquei um valor. E coloquei quantidade em estoque. O tipo de envio que eu quero para esse produto vai ser correio. Nós temos outros 4 aqui que são padrões também. E quero esse produto já ativo. O peso dele aqui, no caso, foi 50 gramas. Então, 0,05. Aqui, se fosse 500 gramas, 0,5. Largura, altura e comprimento eu não vou colocar. Por que eu não vou colocar? Eu vou deixar como zero. Porque não tem necessidade para esse tipo de configuração que eu estou trabalhando. Percebam aqui que você tem as informações em centímetros na embalagem de envio. Então, geralmente, você vai trabalhar com um nicho de produto. Então, você já sabe se é pacote, se é caixa. Tudo isso nós temos nas configurações. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a caixa que eu envio. Ou pacote que é 30 centímetros de comprimento. Largura 20. Essas configurações. Os mais importantes são esses três primeiros. Beleza? Então, eu não preciso disso no produto. Porque eu coloco dentro de uma embalagem. Na hora de fazer o envio no correio e a postagem, eles vão verificar a embalagem. E não o seu produto em si. O que eu preciso aqui, que é extremamente importante, é o peso. Porque isso vai influenciar diretamente no frete. Ele vai colocar isso depois. Agora, você tem a possibilidade de, em vez de pegar os dados da embalagem, como eu mostrei nas configurações do correio em um dos modos, pegar daqui. Então, às vezes, o seu produto, realmente, você não coloca em embalagem. Ou você quer fazer ele enviado de forma diferente. Aí, sim, vai ser interessante preencher esses campos. Não é produto digital. Não tem link. Não tem modelo. Porque eu não vou colocar nenhum modelo específico. Não tem valor de frete fixo. Porque eu vou enviar ele pelo correio. Beleza? Então, só isso. Vou clicar aqui em salvar. Espero que ele consiga inserir corretamente o produto. Está aí. Aqui eu vou poder, então, fazer qualquer modificação que eu queira dentro desse produto. Aqui eu vou poder excluir. Aqui eu vou poder adicionar outras imagens relacionadas a ele. Vamos fazer aqui. Então, eu vou pegar essa outra bermuda. Salvar. É tudo com a Jax. Então, você não precisa ficar esperando um carregamento específico aqui de página, um refresh, nada disso. Aqui eu vou colocar... Deixa eu ver se tem alguma outra. Acho que não tem mais essa aqui. Pronto. Beleza. Só duas. Ele vai ficar um pouquinho pesado, além da conta aqui, por conta do servidor, tá? Que é cheio de limitações. Então, ele demora um pouquinho para poder atualizar. Ele demora um pouquinho o tempo de resposta dele. Então, feito o cadastro dos produtos, é muito simples. Na próxima aula eu mostro aqui, ó. Aqui, categoria, subcategoria, não vou mostrar. É bem simples. Tipo de envio, tá? Se você quiser algum outro além desses que eu já inseri aqui dentro. E característica é interessante. Que são as características do produto. Falo disso na próxima aula. Pronto. Pronto.